Abertura Ei noiva, ei noiva Regue as suas mãos, regue as suas mãos Júlio Chora O meu amado E o mar Milhares E milhares Meu, meu amado E o mar Tu és o mais belo, tu és o mais Precioso, tu és o mais Formoso, tu és Perfeito Yeshua 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 Feche seus olhos, essa noite Feche seus olhos O rei da glória está neste lugar Sem Espírito Santo de Deus Saia do protocolo, essa noite Saia do protocolo, essa noite Saia do natural, hein? dentro da sua casa, comece a ser cheio comece a ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, comece a ser curado agora pelo sangue de Jesus comece a ser que vê a tua boca xere kalalama, xere kalalama ser mais, mais, mais mais, mais, mais mais, mais, mais em uma vontade de adoração dentro da sua casa, pega as suas mãos e declare cura pega as suas mãos e declare cura pega as suas mãos e declare cura pega as suas mãos e declare vida vida, pega as suas mãos e profetize, profetize sonhos sendo ressuscitados sonhos sendo ressuscitados profetize, profetize declare, ele vive ele vive, Jesus vive enche-me até transbordar derrama a sua glória enche-me derrama a sua glória derrama a sua glória derrama a sua glória enche-me a sua glória derrama a sua glória derrama a sua glória derrama a sua glória manifesta a sua glória enche-me Deus enche-me Deus enche-me eu só quero a ti enche-me eu enche-me enche-me Deus enche-me Deus enche-me enche-me Deus enche-me Deus enche-me Deus enche-me Deus enche-me 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 Deus a poder no nome de Jesus a poder no nome de Jesus quantos creem nisso diga a poder no nome de Jesus pra cadeias quebrar rega suas mãos profetize diga a poder no nome de Jesus a poder no nome de Jesus se nós cremos sim a poder no nome de Jesus pra cadeias ele está te curando pra cadeias quebrar a poder no nome de Jesus a poder a poder se nós queremos sim a poder pra cadeias quebrar pra cadeias quebrar quebrar pra cadeias quebrar pra cadeias quebrar quebrar pra cadeias quebrar a poder sim no nome sim a poder no nome de Jesus quebrar pra cadeias pra cadeias quebrar 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 no nome de Jesus de Jesus no nome de Jesus a poder de Jesus Eu só adorei Obrigado Jesus Obrigado Jesus Graças de Deus Nosso amor É da sua voz Obrigado O rei da dor Obrigado Jesus Obrigado Jesus